Beleza, galera? Bora estudar? Questão da erva. A transformação de 9 graus em segundos é... Vamos lá, pessoal. Para resolver essa questãozinha aqui, nós temos que ter esses conceitos aqui. Vamos lá aqui. 1 grau equivale a 60 minutos. 1 grau equivale a 60 minutos. E 1 minuto é igual a 60 segundos. Essa relaçãozinha aqui. 1 grau é igual a 60 minutos. E 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, pessoal, 1 grau equivale a 3.600 segundos. Segundos. Vou fazer aqui. 1 grau equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, 1 grau equivale a 60 vezes 60, que é igual a 3.600 segundos. Temos essa relaçãozinha aqui para a gente resolver essa questão aqui. Transformar de 9 graus em segundos. Então, qual é que nós vamos aqui? 1 grau equivale a 3.600 segundos. Nós vamos transformar 9 graus em segundos. Então, vou pegar essa relaçãozinha aqui. 1 grau é igual a 3.600 segundos. Então, vamos lá aqui. Vou fazer uma regra de 3 aqui para resolver, pessoal. 1 grau está para 3.600 segundos. 1 grau equivale a 3.600 segundos. Então, 9 graus vai valer quantos segundos? Vou botar x segundos. Essa relaçãozinha aqui. Nós vimos aqui. 1 grau está para 3.600 segundos. Então, 9 graus está para quantos segundos? Está para x segundos. Aqui, é uma regra de 3 simples. Repara aqui, pessoal. Era 1 grau, passou para 9 graus. Então, nós multiplicamos aqui por 9. Foi multiplicando por 9. Era 1 grau, multiplicando por 9. 1 vezes 9, tem 9 graus. Então, para manter a relação, aqui eu também vou multiplicar aqui também por 9. Isso aqui é o sinal de multiplicação. Sinal de multiplicação. Sinal de multiplicação. x aqui. Então, aqui. 1 grau está para 3.600 segundos. Então, 9 graus vai estar para quantos segundos? Era 1 grau. Nós multiplicamos por 9, deu 9 graus. Então, para manter a igualdade, eu tenho que multiplicar 3.600 por 9. Regra de 3 simples. Então, como é que vai ficar aqui? Então, o valor de x é igual a 3.600 vezes 9. 3.600 vezes 9 é igual a 32.400 segundos. 3.600 vezes 9 é igual a 3.400 segundos. Vou passar um pouquinho mais para cá que não deu, pessoal. Segundos. 3.400 segundos. Ficou um pouquinho pequeno aqui, mas deu para ver aqui. Então, aqui. x é igual a 3.600 vezes 9. x é igual a 32.400 segundos. Beleza, pessoal? Tranquilidade. Fazer uma recapitulaçãozinha aqui. Transformação de 9 graus em 9 segundos. Nós vimos aqui que 1 grau equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 graus. Logo, 1 grau equivale a 3.600 segundos. Por quê? Multiplicou 60 aqui vezes 60 aqui. Deu 3.600. Agora, aqui. Utilizamos uma regra de 3 simples. Vamos transformar 9 graus em segundos. 1 grau está para 3.600 segundos. 9 graus está para quantos segundos? Aqui. Era 1 grau aqui. Nós passamos para 9 graus. Então, multiplicamos aqui por 9. Para manter a igualdade, nós também temos que multiplicar aqui por 9. É 3.600 vezes 9. Então, o valor de x em segundos é igual a 3.600 vezes 9. 3.600 vezes 9 é igual a 3.400. Então, a resposta correta aqui é a letra C. A transformação de 9 graus em segundos é 32.400. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Pessoal, caso tenha gostado, deixe aquele like e mande para o seu amigo. Se inscreva no canal e compartilhe bastante. Muito obrigado pela atenção de vocês. e até a próxima aula.